Logo à entrada, já se percebe claramente o estado de deterioração em que se encontra o monumento histórico que homenageia os heróis do 4 de fevereiro. No interior, a situação é ainda mais alarmante. Com água estagnada, lixo, capim por toda parte, gradeamentos vandalizados e placas de bronze com os nomes dos nacionalistas furtadas. Levaram as tabuletas, as tabuletas vandalizaram o chão, as piscinas, as torneiras, o próprio palco, o pátio completo está destruído. Está muito abandonado e sendo um monumento histórico, deverão prestar mais atenção. E a cultura está aqui e não faz nada. Quem por aqui circula expressa o descontentamento pelo atual estado do local que guarda a história do início da luta armada de libertação nacional. Essa é a história que se apaga e quem apagou não sei. Sabendo que no próximo ano vai vir de novo o 4 de fevereiro, que atividade eles vão vir num espaço histórico que está assim, danificado. Os moradores da zona revelam que há mais de um ano que o espaço não passa por obras de reabilitação, resultando na degradação contínua do monumento. Na altura não era assim. Na altura, nos anos passados, o marco histórico era o marco histórico de verdade. Mas agora estamos a ver, está sendo muito bem, muito vandalizado mesmo. As pedras que revestem o quintal do marco histórico do Cazenga estão a ser removidas, algumas utilizadas pelos moradores para conter a água da chuva em suas casas, enquanto outras são aproveitadas como traves improvisadas para jogos de futebol. No perímetro, não há segurança. O ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, reconhece a situação em que se encontra o espaço e garante que esforços estão a ser feitos com o governo provincial de Luanda para uma solução imediata do espaço. Nós estamos a trabalhar em conjunto com o governo da província de Luanda para encontrarmos uma solução como resolver a atual situação do monumento de Cazenga, dedicado ou consagrado aos heróis do 4 de fevereiro. Enquanto se espera por uma solução, o monumento histórico do Cazenga continua à mercê dos amigos do alheio. Apenas o restaurante no interior do espaço e uma estação radiofónica tentam contrariar o estado de abandono em que o local se encontra.